Um bandido fez disparos a queima-roupa contra um motorista. Vamos ver. Um susto que poderia terminar em tragédia. Os bandidos atiraram na janela do carro. O vidro blindado impede que o disparo atinja o motorista. Os criminosos fogem numa moto, mas basta congelar a imagem para ver nitidamente o rosto da dupla. O caso aconteceu na rua Getúlio, esquina com a Cirne Maia, no Caxambi. Estas imagens estão sendo analisadas pela polícia civil que tenta identificar os bandidos. Já a PM foi chamada logo depois da tentativa de assalto e reforçou o policiamento na região. Os roubos de veículos no Caxambi, Todos os Santos e Meier aumentaram 33% entre janeiro e agosto na comparação com o mesmo período de 2023. Foram 220 casos só este ano. O crescimento dos crimes no Caxambi já foi tema de outras reportagens. Em julho, um criminoso rouba um celular de uma mulher. Violento, ele agride a vítima. Ela tenta jogar o celular pela grade quando vê que o assaltante está voltando. Ele percebe e puxa o cabelo dela. No mesmo dia, três homens e uma moto tentam assaltar o motorista que está entrando na garagem. Com medo de que o portão automático se fechasse, eles acabam desistindo da abordagem. Em abril, uma série de assaltos acabou em confronto entre bandidos e policiais militares. Os bandidos estavam praticando vários crimes na região, quando deram de cara com os agentes. Um dos suspeitos foi baleado, outros dois conseguiram fugir.